Prejuízos importantíssimos para o desenvolvimento das crianças. Quais são eles e como que a gente pode resolver? Que essa pandemia trouxe prejuízos para o desenvolvimento dos nossos pequenos, isso é fato. Tanto o desenvolvimento cognitivo, de habilidades de aprendizagem, como também prejuízos emocionais. Muitas crianças com sintomas de ansiedade e depressão que precisam ser cuidados. Do desenvolvimento infantil, quais são as principais áreas que foram afetadas? Socialização. De fato, a interação com os pares diminuiu bruscamente. A interação social claramente foi muito prejudicada. A gente tinha escolas, a gente tinha intervalos, a gente tinha oportunidades de convivência com muitas outras crianças para ensinar habilidades sociais. Isso para crianças com autismo e sem autismo também, porque são muitas as habilidades que a gente precisa ter para interagir em grupo, para conviver com os pares, para conviver em sociedade, que foram bruscamente podadas das nossas crianças. Que as nossas crianças não tiveram mais essas oportunidades de aprendizagem social. social. Então, claramente, isso trouxe prejuízos e que a gente vai precisar agora correr atrás. Um outro prejuízo importante foi com relação à aprendizagem de conteúdos escolares. Conteúdos que começam lá desde que as crianças são pequenas. Que a gente fala, ah, mas ainda não está na fase de alfabetização, o prejuízo não foi tão grande. Foi sim, porque antes disso as crianças já aprendem pré-requisitos, já aprendem habilidades de estudantes, já aprendem a ficar em roda, por exemplo, ouvindo uma história, atenção, já aprendem a sentar, a ter comportamentos de aluno que também foram podados, que também foram tirados dessa oportunidade de aprendizagem. Um terceiro ponto muito importante é que as crianças tiveram mais acesso aos eletrônicos. Quase todas as crianças aumentaram muito o tempo de exposição a telas. Os pais que estavam trabalhando em home office, sem ajuda de funcionários, sem ajuda da escola, sem poder contar com o apoio dos avós, dos vizinhos, tiveram que se virar e arrumar recursos em casa para as crianças ficarem enclausuradas, sem poder ir para alguns lugares externos para extravasar energia e acabaram se vendo sem muitos recursos e deram acesso aos pequenos, a mais tablets e celulares. E isso traz alguns prejuízos e alguns sintomas muito sérios em crianças, como, por exemplo, atrapalhar o sono, prejuízos para dormir, dificuldade de tolerância a frustrações. As crianças ficam ali em alta excitabilidade, buscando conteúdos que elas querem, que elas querem e têm mais dificuldade para aprender a esperar, para aprender a ficar entediadas, esperar coisas que não sejam tão emocionantes e engajantes para elas, dificuldade para seguir comandos, obedecer isso tudo muito como consequência também a esse uso exagerado das telas. Nós sabemos que tudo isso precisa ser observado para ser o primeiro passo para a gente ajudar essas crianças e aceitar que esses prejuízos aconteceram e agora pensar em como reverter através de apoio das estratégias comportamentais, apoio das terapias para conseguir reverter esse cenário. Agora, isso tudo justifica atrasos no desenvolvimento? Justifica autismo? Não, não justifica. Mesmo que as crianças tenham tido diminuição da interação com os pais e com os pares, crianças que estão apresentando atrasos importantes da fala, da interação social, interesses restritos e estereotipados, em movimentos repetitivos, baixo uso funcional dos brinquedos, isso tudo a gente precisa ficar atento porque podem ser sinais e sintomas de autismo. Mas, não importa muito se esses atrasos são por causa de autismo ou são por causa da pandemia. O que importa é que a gente tem que correr atrás desses prejuízos porque nenhum atraso é ok. Ah, é atraso por causa da pandemia, então tudo bem. Não, não está tudo bem. Significa um déficit na aprendizagem, um déficit nos recursos dessa criança, do desenvolvimento do cérebro dessas crianças. E enquanto as crianças são pequenas, elas têm muito potencial para aprender coisas novas. Se ela ficou meses ou até mais de ano sem acesso a aprendizagens novas em grande quantidade, isso pode trazer sim uma cicatriz e déficits de desenvolvimento que são muito sérios. E não importa de onde são esses déficits, a causa desses déficits. A gente precisa buscar ajuda para recuperar. Então, intervenção, ajuda de terapia comportamental imediata, se a sua criança está apresentando algum desses sintomas que a gente conversou aqui. Se inscreva no canal e dá um joinha nesse vídeo. Aqui a gente tem muito conteúdo para estimulação de cérebro de crianças. Fiquem atentas nos outros vídeos. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.